Há que não esperar sempre pela sorte e mexer, baralhar o jogo para, pelo menos, tirar o conforto ao Porto. Vai entrar um avançado, é aderto. Vai entrar um bocadinho, mas ele tem feito isto de forma brilhante, o goleiro, picar a bola. Faz aqui duas maldades ao mesmo jogador. A sua mesma rigola renta à cabeça do Diogo Valente.